Uma campanha da Fundação Hemominas convoca doadores de sangue do tipo AB. Com esse sangue é feito plasma, que pode ser usado por qualquer pessoa, principalmente aquelas internadas devido à febre amarela. Quando é feita uma doação, o sangue é separado. Cada componente é usado para tratar um tipo de doença. A parte líquida é o plasma, fundamental para os casos graves de febre amarela. O momento que a gente está vivendo agora é o tratamento especial de alguns pacientes que se complicaram com a febre amarela, estão em estado complicado. E aí, nesse momento, a gente está precisando de produtos especiais do sangue também, especialmente doadores do sangue AB, para que a gente consiga produzir plasma o suficiente. O plasma do sangue tipo AB pode ser usado em qualquer paciente. Por isso, o Hemominas faz um apelo. Se você tem esse sangue ou não sabe qual tem, compareça a uma unidade de coleta. É a sua chance de salvar vidas. Walter já doou sangue mais de 30 vezes, mas esta é especial. É a oportunidade de retribuir um gesto de moradores de Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri. Hoje, uma das cidades mais afetadas pela febre amarela. Quando eu lembro que 28 pessoas doaram sangue para mim na cidade de Teófilo Ottoni, eu tinha um acidente lá de Ponto Belo do Espírito Santo. E aí, eu fiquei subterrado, perdi muito sangue. E aí, muitas pessoas me socorreram também, me doaram sangue lá na cidade de Teófilo Ottoni. É triste, né? É doloroso a gente ficar sabendo de uma situação dessa, né? Quem tiver tomado a vacina para a febre amarela, deve esperar 30 dias para doar sangue. No site da Emominas, você confere os outros requisitos. A boa vontade é o começo. Eu preciso que esse estoque esteja sempre sendo renovado, para que eu consiga garantir a tempo e a hora, sempre que um paciente precisar, quantidade de sangue suficiente. Então, isso é de vital importância que as pessoas compareçam, não só nesse período agora, mas o ano inteiro. Porque esse é um hábito de se doar sangue de uma vez. Faz parte de uma relação de troca com a sociedade. A sociedade doa, é a sociedade que recebe. O Ministério da Saúde vai liberar cerca de 14 milhões de reais para reforçar a prevenção da febre amarela em Minas Gerais, no Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.